O zagueiro Anderson Salles é um dos artilheiros do Ituano na Copa Paulista. Em entrevista ao repórter da TV FPF, Bruno Mendonça, ele comemora as boas atuações e os gols marcados. Confira. A Copa Paulista destaque na TV FPF. Ituano está disputando a competição. Nós vamos conversar aqui com o Anderson Salles, zagueiro da equipe do Ituano, capitão do time. Mais uma competição pelo galo de Itu, Anderson. É, mais uma competição que vem aí pela frente, que a gente está encarando como se fosse a competição da nossa vida. É o que a gente tem no momento e a gente espera levar o Ituano no lugar mais alto possível. Você, o doutor, o elenco ou o artilheiro? Para um zagueiro ser artilheiro, como é que é? É, meio difícil, né? A ideia de se falar que a gente se preocupa mais em marcar lá atrás, em ajudar na marcação. E aí quando vai lá na frente, a gente tenta beliscar alguma coisa também. E estou sendo feliz, né? Trabalhando durante a semana, trabalhando na bola parada. Porque no jogo sai uma ou duas, você tem que aproveitar a chance e a gente está sendo feliz. Hoje, por exemplo, aqui no final do treino, aquela finalização, você ficou ali treinando bastante falta, né? A maioria dos seus gols são marcados dessa forma, né? Gol de falta. A maioria de bola parada, falta ou pênalti. Então a gente tem que treinar bastante, né? Porque, como eu te falei, no jogo é uma oportunidade, às vezes, que aparece durante o jogo inteiro. Contra o Paulista teve, foi uma oportunidade que teve e eu concluí em gols. Mas é como você falou, é durante a semana trabalhar, trabalhar bastante mesmo, que só assim você vai chegar meio perto da perfeição.